Levanta a mão aí, se prepare pra mexer, que hoje é sexta-feira, sextou gente, hoje vai começar o Fuso E, vem junto comigo. Levanta a mão aí, prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o Fuso E. Levanta a mão aí, prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o Fuso E. É, pensa no barulho e no sucesso que essa moda tá fazendo, é o Fuso E do Michel Teló, essa canção aí faz parte do novo trabalho, rolê aleatório, gravado aí, com várias participações, vários hits dentro desse álbum, gente, que contou com a participação de Cleiton Romário, Tiaguinho, MC Dani e outras participações. Mas a Fuso E é o destaque, porque até trilha sonora de novela, juntamente com o nome da novela, a novela das sete Fuso E, tem a trilha sonora da canção Fuso E do Michel Teló, no qual também ele fez a participação. Ou seja, o Telózinho tá estourado demais, gente. É a Fuso E, e eu também dou uma dica pra você aí, ouvir todas as canções desse rolê aleatório, nas plataformas de áudio e também no YouTube. Gostaram? É o Fuso E do Michel Teló, é o novo hit do momento, Fuso E com novela, com Michel, é o rolê aleatório do sertanejo, que a gente gosta demais. Gostaram? Comenta aqui pra mim. Abraço, até mais! E aí